E aí família, bom dia, bom dia, bom dia, ó a nossa vez, mais um dia galera de pescaria, hoje de caiaque, hoje de caiaque, vamos ver o que a gente acha hoje na pescaria, já estava olhando a previsão atmosférica, está um pouco baixa, mas pode ser que dê uma subida no decorrer do dia, então não dá para se basear por isso, a pescaria, lógico, a gente sempre tem que levar um pouco em consideração, quando está um dia ruim de pesca, ou quando está um dia bom, quando o peixe está com a boca aberta, então assim, influencia? Sim, influencia, mas não dá para escolher o dia, né, porque pressão atmosférica não é igual a previsão do tempo, que a gente consegue ali ter uma base uns dias antes, né, como que vai estar, se vai estar ventando, se vai estar sol, se vai estar a média, né, de temperatura, então pressão atmosférica é no dia, e então eu não levo muito em consideração isso, tipo, ah, mas vai estar ruim a pescaria Tiaguá, o dia que dá para mim vir para a água, eu venho, se der para vir todo dia, eu venho todo dia, mas já está um sol bonito, olha aí, ó, ainda é sete horas da manhã, nada, vai dar ainda sete horas da manhã, ô, glória, estamos adiantados, então é isso família, vou dar uma pedaladinha aqui longa até o ponto de pesca, né, assim, dá um tempinho aí de, de, dos peixes à correda, beleza família, tamo junto, mais uma pescarei para a conta, quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa aquele joinha, aproveita aí galera, não custa nada, se assistir o vídeo ali, ó, e dá um like para colaborar com a gente, e para fortalecer, claro, e quem aí quiser fazer parte lá do nosso grupo do WhatsApp TD Kayak Fish, o link do grupo, lá no primeiro comentário galera, vai lá no primeiro comentário, ele está fixado lá, é só clicar no link, vai mandar uma solicitação para mim, eu adiciono o peão, e quem quiser fazer uma pescaria guiada aqui na Repesa de Nazaré Paulista, aproveitar, que tamo numa época muito boa, só me chamar nas minhas redes sociais, o meu Instagram é o mesmo nome do canal, tá, logo logo tamo com as operações de barco, aqui também, e, e é isso família, bora pegar peixe, bora pegar peixe. caramba, que trabalho, vai para a vida, vai, nossa, vou pegar a cabeça, arroz na.. arroz 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 Eita bicho bravo, vai que vem agora? Vem nada. Vem, cara. Vem, cara. Vem, dan jit. 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 Ae, galera. 39,5. Deixa eu ver a altura desse bichão. Eita. Vai pra vida? Vai? Vai pra vida. Vai pra vida. Vai na hora. Vai na hora. Caramba, o bicho veio aqui, mano. Filho da mãe. Filho da mãe, o bicho veio aqui, cara. Filho da mãe. Um. 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 Minha porra, mano. A gente tá ligando. Uau! Quase! Uau! Eita! O tacou, mas não grudou. Caramba! Na Espanhol. A negra da Guarada. A descerna. A descerna. A descerna. Já tá langha. A descerna. A descerna. Gostou. Fui só. Vamos lá. 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 E aí E aí E aí E aí A primeira parte. Vamos lá. Vamos lá. Olha quem apareceu. Olha quem apareceu. Olha quem apareceu. Vai pra vida, vai, ô bebezão. Ei, bonitão. Bonitão, 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 bravão. Ei, ei. Bagunça. Bagunça. Aí, família. 41,5. Vamos pra vida. Vai pra vida. Aí, galera. Boquinho encostado. Rabinho. 47. Vamos soltar esse belo azul. Eita. Vai, bravão. Vai pra vida, vai. Vai pra vida. Vai. Vai. Foi pra vida. Ai, ai. Ô, família. Encerrando aqui a pescaria. É, graças a Deus, pescaria top. Acabei de pegar um azulão, galera. Cê é louco. Cê é louco. Charutou. E minha GoPro, eu acho que ela desativou o modo loop. Porque eu deixei ligado no powerbank. Quando foi ver, deu memória cheia. Falei, caramba. Porque quando tá o loop, ele vai fazendo cinco vídeos e vai apagando o primeiro, né? Aí, tô lá pescando. Daqui a pouco apitou. Falei, oxi. Fui olhar. Acabou memória. Acabou memória. Mas é isso, família. Mais uma pescaria pra conta. Tem uma pedalada longa aí pra fazer de volta. Provavelmente vou chegar já escurecendo. Porque eu resolvi dar uma batidinha aqui num cantinho. Olha. Será que vai ser um peixinho? Peguei três peixinhos bons. Três bons. Dois azul. E esse azul de 47 centímetros. Valeu, família. Até a próxima pescaria. Tamo junto.